E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits, né? Vou mostrar as atualizações da conta. Eu tô atualizando aqui o Ophion, mas cara, eu tô gostando bastante de Ophion com o Crysis, né? Então, o Crysis, se eu ocupar ele com as armas, cara, pode ter certeza que com um tiro desses quatro, assim, se eu deixar ele no MK2, é bem capaz de matar robôs, assim, em um tiro, cara, né? Já vi, assim, robôs leves com um tiro tirava quase 80%, 80, 90%, né? Então, eu vou dar uma focada, talvez, no Crysis e nessas armas dele, que vai fazer uma mega diferença, principalmente naqueles mapas, assim, bem compridos, né? Então, eu tô gostando bastante de jogar com o Crysis. Ophion também tá até que interessante. Eu acho que o Ophion é uma versão melhorada do Fafnir, né? Então, eu acho que o Ophion tá bem melhor do que o Fafnir. Eu gostava do Fafnir, mas com o Ophion, assim, ele tá bem melhor, né? Vou aproveitar pra dar uma... Ó, vou abrir, assim, o baú, aqui, eu tenho esse evento aqui. Se tem esse ícone, é porque tem bônus, então eu vou aproveitar pra gastar mil aqui, vamos ver o que a gente vai ter de prêmio. Talvez uma arma? Essa arma é boa, cara. É boa pra titã. Né? Então, depois eu coloco. O que mais? Vamos aproveitar pra pegar, abrir aqui os tokens, um por aí, né? Pra ter aquela emoção. Eu podia abrir 10 de uma vez, mas um por aí é até mais legal. Mais espeto. Eu não gosto desse... Esse espeto é bom de perto, mas ele tem uma distância muito curta, de 150. Então, cara, não tô gostando muito disso. E já tá na hora deles trocarem, né? Tipo, a premiação, porque tá a mesma coisa. Eles tão dando Lins, Crysis, o espeto e aquele Reaper. É o que mais tá tendo, né? Ó, Crysis. Mais um Crysis. É o que mais tá tendo, né? Ah, mais Lins. Esse bobo, eu acho que eu peguei um Lins. Eu vou vender Lins. Eu tenho dois, cara. Mais espeto. Belezinha. Ó, ganhei o Lins. Que eu vou vender. Vou vender esse Lins. Eu tenho um espeto. E... Mais um espeto. Eu tenho dois espíritos. Eu tô pegando Demeter. Ok? Então, tô colocando mais um robô de suporte. Ah, eu não sei. Tipo, talvez eu pegue a arma. Não sei. Qual vocês acham melhor? Angler. Níder, eu já tenho. Ah, eu não sei qual o próximo robô que eu vou pegar. Dá a conta que tá pra forjar? Não, não dá. Né? Até talvez eu forjar, mas não sei. Eu tô dando uma... Tô dando uma pensada. Belezinha. Então, vamos... Eu vou jogar, sim, com o time... Uma jogada com o time principal. E uma com o time secundário. O secundário eu vou mostrar a estratégia com o Crysis e o com o Offs. Eu vou jogar, sim, com o time secundário. Cadê o suporte, cara? Eu não consigo segurar, cara. Os caras ficam todos recuados, cara. Acho que tá cagado essa. Ó, os caras deixaram a fuga. Nossa, essa habilidade ele mata o... Se eu sair do caso, eu não roubo. A habilidade ele tira pra caramba. Morri. Ouf. A galera é foda. É fogo. Os caras ficam... Ah, ó. Tem um... Tá bugado esse cara. O cara vai sozinho. O cara vai sozinho. E a gente jogou! A gente jogou! E a gente jogou! E a gente jogou! Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Ei, tiramos aqui do outro. Vamos lá. 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 Por que você entrou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.